Graças a Deus, eu passei por uma época de ouro, tô vivendo, na minha opinião, uma época de prata, mas eu espero que a época de bronze não venha, que volte a ser uma época de ouro futuramente. Tu ainda faz show? Muito, graças a Deus, graças a Deus. Mas é, geralmente... Em outubro, nós fizemos cinco, seis shows, né, que pra mim é ótimo, eu acho maravilhoso. No auge da minha carreira, nos anos 80, eu já fiz 220 shows num ano, o que é muita coisa, né? Isso é muita coisa. É muita coisa, o Luan Santana sabe disso, o pessoal agora sabe disso, porque esses loucos fazem isso, né? Dois, três shows, às vezes, no mesmo dia, de aviãozinho, de aba quatro. Então, é muito louco. Agora, eu não tenho mais condição psicológica, nem física, porque eu aguento ainda uma cacetada, uma porrada, falando português, claro. Aeroporto, viagem, palco, chegamos a fazer, dois anos atrás, três shows na mesma noite. Eu fiz um em São Paulo, às oito da noite, um em Campinas, às onze horas, e voltei pra fazer uma boate às três horas da manhã, que era uma festa de aniversário de alguém da alta sociedade, entre aspas. E, realmente, isso há uns dois anos atrás. Eu tô com 71 anos, então, você imagina que ainda dá pra fazer loucura, mas eu não quero mais. Na minha cabeça, não cabe mais. Eu imagino que, o que que passa hoje na sua mente de prioridade, assim, o que que você gostaria de dedicar o teu tempo mais? O que eu tô fazendo, eu sou uma pessoa que Deus me guiou muito, sem usar religião, porque eu também não faço apologia de religião nenhuma, mas foi muito bom comigo. Deus, que eu chamo, é a natureza, são as forças maiores que a gente não identifica, é o universo. Mas o universo conspirou muito a favor, a meu favor. Eu sempre tive muita noção do que eu sempre quis fazer. Então, eu sempre vi a minha carreira como uma coisa que poderia acabar no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no décimo, e são 55 anos já de carreira. E eu sempre achando que chega um momento que é o momento. E tem uma coisa muito legal que vocês vão ver num documentário, que eu vou aproveitar pra fazer a propaganda. Por favor. Meu documentário breve estará aí, vai passar na Globo News e no Canal Brasil, né, vai ser lançado. Já tá pronto, foi pro Festival de Gramado, ganhou o Kikito de Ouro de melhor montagem. Porra, legal. É um documentário que fala muito sobre a minha vida, sobre tudo, quase tudo que tá no livro, ali nesse livro que eu vou deixar com vocês. E aí, eu acho que esse é um momento de, graças a Deus, estar sendo homenageado e falado ainda. E que eu tenho que agradecer muito isso, porque eu falei, gente, agora tá num momento perigoso. A minha música Me Chama Que Eu Vou, por exemplo, eu não posso mais cantar olhando pra cima, né? Se não chama mesmo, vai que vai. Entendeu? Vai que chama. Eu não posso mais. A gente tem que ter a real disso, sabe? Me Chama Que Eu Vou, tem que fazer aqui. Você Me Chama Que Eu Vou, não, né? Então, eu chego a esse nível de diferença. Mas o olho é pra baixo também, né? Pois é. Me Chama Que Eu Vou. Agora, mas não, eu quero ser cremado, então, aqui no mesmo nível. Mas o lance é que, ali no documentário, deixaram bem claro. Me Chama Que Eu Vou, é o título do documentário. Sidney Magal Lhães. E foi colocado dessa forma exatamente por causa dessas duas personas, vamos dizer assim, que é uma pessoa que sabe que a carreira, num certo momento, vai estagnar, vai parar, ou vai diminuir muito, ou vai ficar o meu trabalho, obviamente, e que eu estou muito preparado pra isso. Então, qual é a minha prioridade agora? Eu estou com uma neta que fez dois anos anteontem e que mora praticamente comigo por causa da pandemia. A minha vida agora se voltou completamente pra essa neta, tenho três filhos maravilhosos, mas se voltou pra essa neta e pra uma vida que eu quero que seja a minha vida até o fim. Eu não quero ficar no palco até o fim da minha vida, eu acho que o meu público não merece isso. As pessoas pensam o contrário. acham que não, que é isso, você tem que se dar até o último respiro da sua vida, e eu não sou muito a favor disso, eu sou a favor de me mostrar enquanto eu tenho a energia que eles esperam de mim. Parabéns. Parabéns. Obrigado.